O que é a política econômica mundial? Bem como o cenário macroeconômico brasileiro, eu ressaltaria dois pontos bastante importantes na gestão de um departamento financeiro de uma tesouraria e caixa no Brasil. O primeiro é acompanhamento muito próximo das variáveis macroeconômicas, como flutuação de taxa de câmbio, inflação e forquestro de crescimento de GDP brasileiro. Isso acho que pode fazer diferença para maximizar alguns negócios dentro do país, bem como mitigar potenciais perdas. Um segundo tópico que eu também citaria considerando o cenário brasileiro, o sistema tributário brasileiro bastante complexo, essa variável também pode fazer a diferença para um departamento de tesouraria. Acho que uma gestão eficiente de caixa tem que estar sempre conectada ao conhecimento de legislação brasileira e evitar desembolso desnecessário de tributos no Brasil. Acho que a proximidade da tesouraria com o departamento tributário é bastante fundamental na gestão de caixa e repatriação, no caso de multinacionais. Bom, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje para melhorar a eficiência de tesouraria é ter um fluxo de caixa confiável. Porque o fluxo de caixa é uma ferramenta que depende da integração de várias áreas da empresa, então compras, vendas, áreas de produção, RH. E, obviamente, grande parte das decisões das horarias são tomadas com base nessas informações que vêm de todas essas áreas. E quando essas informações não são confiáveis, não tem um alto grau de confiabilidade, acaba trazendo dificuldades para a gestão de caixa da empresa. E então, obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.